Este vídeo aqui é um oferecimento de Dungeon Fighter Online, um jogo side-scrolling 2D com gráficos retro, MMO estilo anime, com um combate de ação de combos e bem frenético. O jogo está comemorando o seu sétimo aniversário e está dando vários prêmios, principalmente para novos jogadores. Agora existe uma área nova de aniversário, chamada Elveniel, e essa área, simplesmente você passa por vários eventos e missões, ganhando vários prêmios. Inclusive, vai ter aí código de cupom para os novos jogadores para resgatarem vários brindes e recompensas dentro do jogo. Então, acesse o primeiro link aí na descrição para você baixar ali 0800 o Dungeon Fighter Online. Pois é, né? Vocês sabem que Dark Souls sempre teve seus hackers chatos pra caramba e Elder Ring não seria uma exceção. A princípio, eu achava que seria algo mais light, pelo fato de que o jogo tem um anti-cheat agora, né? Mas isso não foi o suficiente para barrar os trapaceiros de plantão. Pois é, o jogo já tem alguns hackers aí que eu vi, inclusive pessoas usando invencibilidade, estragando PVP. Mas tem um que é um problema bem complicado, a gente vai comentar sobre isso aqui. E caso aconteça com você, como você resolver, como você se prevenir disso aí. Então, eu quero lembrar vocês aqui que estamos tendo um grupito voltado apenas a promoções de gamers aí, de jogos e etc. Então, acessa aí o link na descrição. Inclusive, quando liberar ali para S5, no momento assim, vocês já vão ter ali a notícia. Então, acessa aí para várias ofertas. Beleza? Puxa o banco aqui, então vem aqui com nós para o vídeo. Então, galera, o que está acontecendo ali, a grosso modo, no Elder Ring e que está atrapalhando alguns jogadores, corrompendo seus saves por causa de uns trapaceiros de plantão? Acontece que quando você ou vai fazer uma invasão, ou você é invadido, você está em co-op e você é invadido, ou você está fazendo até um PVP. Tem os caras que estão usando uma espécie de trapaça, que ao ativar um item, uma magia, algo do tipo, ao invés de ter o efeito dessa magia, o efeito é trocado e ele teleporta você. Ele pega você e teleporta para um outro lugar do jogo, ou não sei se ele te mata ou te teleporta. O fato é que ele muda o seu ponto de respawn, sabe? Quando você falece, o jogo te seta assim, a última vez que ele descansou foi nesse local aqui. Então, esse é o ponto de respawn dele. Então, toda vez que você morre, o jogo chama esse ponto, que é onde você vai voltar. Geralmente, na última fogueira ou numa estátua de Marika, por exemplo. O que ele faz aqui, basicamente, é alterar seu ponto de respawn. E aí, o que ele faz? Quando você é atingido por essa magia bugada aí que eles usam, você é setado para respawnar, às vezes, na beira de uma montanha, um lugar que não tem chão, ou embaixo do chão mesmo. E aí, você fica caindo, ou você fica travado. E o jogo reconhece, quando você está muito tempo travado numa posição, em posição de queda, por exemplo. Ele reconhece que aconteceu algum softlock ali, algum bug, e ele simplesmente mata seu personagem. Então, você fica nessa, porque toda vez que você morre, você volta para o mesmo local. E você fica nesse loop infinito, travado. E você não consegue sair mais, seu jogo se corrompe. E quando você está em queda, você não consegue utilizar itens. Então, você não consegue abrir mapa, fazer nada para voltar a tempo ali para outro local. E conseguir resetar o seu ponto de respawn. O pior ainda é que o nome de um dos caras era GoToBrasil. Meu Deus do céu, que vergonha. Então, é exatamente isso que está acontecendo com o jogo. E para resolver isso, existem algumas soluções. Mas o melhor é a prevenção do que você solucionar o problema depois de ter acontecido. Eu vou falar para vocês aqui. Mas, o fato é que, eu ouvi gente dizer que se você apertar e fechar o jogo brutamente no Out of 4, por exemplo. Ah, e só vale mencionar que isso só acontece no PC, tá? O console, por enquanto, está livre. Embora eu já tenha visto recordes no console lá na época do Dark Souls, no Playstation. No The Ring, isso aqui, pelo menos, eu acho que não acontece. Então, basicamente, você precisa fechar o jogo brutamente, dando um Out of 4 ali. E, tentando abrir o jogo em modo offline, pode ser que resolva, você resete a sua posição. Porém, se você já aconteceu isso e não está funcionando, existe um método que é basicamente usar a mesma arma do inimigo. Você vai usar o mesmo programa, possivelmente, que ele está usando. Que é um programa que altera coisas no jogo, altera informações, números, variáveis, altera tudo dentro do jogo. Inclusive, é um programa utilizado para você trapacear dentro de alguns jogos ou usar mods dentro de alguns jogos. Não é um programa só para fazer coisa ruim, não. E, nesse programa, você vai, basicamente, fazer a mesma coisa que ele faz, só que, ao contrário. Você vai colocar para você dar um respawn no local seguro. E, aí, você vai respawnar perto de uma fogueira ou numa área que você possa pisar e viajar, teleportar. E, aí, sentar numa fogueira que o ponto de respawn vai ser resetado, tá? Mas, a melhor forma que eu aviso vocês aqui é vocês fazendo backup de save, cara. Você está no PC, cara, independente se você joga online ou não, faz backup de save. É a melhor coisa que você tem. Como o Dark Souls é um jogo que tem saves automáticos e não tem slot de save, né? Você pode fazer backup de save. Você pode acessar a pasta do jogo, né? Ir lá e criar vários backups. Eu faço muito isso, principalmente porque eu crio conteúdo. Então, sei lá, às vezes eu crio um backup no começo, depois que eu derrotei um chefe eu crio outro backup. Se eu precisar voltar esses backups pra fazer um vídeo que seja, né? Ah, vou mostrar uma estratégia em tal boss. Pô, mas eu já derrotei o boss. E agora? Eu volto um save que eu tava ali antes de derrotar o boss. Inclusive, é muito bom pra eu fazer os vídeos aqui. Então, você pode fazer isso. Claro, você não precisa ficar fazendo múltiplos como eu faço, né? Mas, sei lá, você vai começar a jogar no dia ali? Mano, faz um backup. Faz um backup por semana, um backup a cada três dias. Porque se der problema, se corromper, você vai voltar. Você vai perder aqueles três dias de coisa que você fez? Você vai, mas eu acho que é muito melhor do que tu perder tudo e voltar desde o início, né? Mas é a recomendação que eu falo. Sempre faça um backup aí do jogo diariamente ou um dia sim, um dia não. E eu vou mostrar aqui, caso você não sabe como fazer, é muito fácil fazer o backup do jogo, cara. Você vai apertar basicamente o Windows R, né? Que ele vai abrir uma janelinha embaixo. E embaixo dessa janelinha, né? Você vai digitar %appdata, % e aperta Enter. Quando você apertar Enter, ele vai abrir uma pasta. Provavelmente, se você tiver muita coisa instalada no PC, essa pasta vai ter um monte de coisa. É uma pasta que salva um monte de coisa de vários programas. Então, se você alterou um acorde dentro de um programa, por exemplo, que você usa, provavelmente essa informação tá salva aqui, tá? Então, essa pasta faz esse save de informações. E o Elden Ring tá aqui dentro. Então, você vai entrar, você vai procurar uma pasta chamada Elden Ring. Você entra nessa pasta chamada Elden Ring. Vai ter várias letras ali, vários números, né? É essa pasta que você vai salvar. Você dá um Ctrl-C, Ctrl-V dentro desse local mesmo. Que ele vai criar uma pasta com esse nome, blá, 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 traço cópia. E aí, pronto. O seu backup tá feito, cara. Tranquilo. Se der problema, você deleta a primeira pasta e tira o traço cópia e deixa só os números de volta. E aí, o seu save vai ter voltado. Então, isso daí é muito útil e eu recomendo vocês fazerem isso, tá? Pra funcionar. E, guys, eu acho que esses caras aí que estão fazendo esse tipo de coisa, Eles vão ser, óbvio que, banidos do jogo pelo fato de que no Dark Souls 3, cara, Isso daí acontecia e eles baniam mesmo. Eles eram bem ali restritos com isso, tá? Tanto que tinha muita gente que até inocente que era banida. Tipo, eu fui banido inocentemente. Por quê, né? Esse programa que eu falei que esses caras usam, eu também usava pra poder desbloquear a câmera do jogo. Né? Por exemplo, a câmera fica fixa em cima do seu personagem. Porém, eu queria desbloquear a câmera que ela ficava tipo um drone. Eu conseguia ver de cima, ver do lado. E isso servia pra eu fazer uns takes de lore dos vídeos mais cinematográficos. Eu conseguia aproximar bem no personagem. Ou colocar uma visão de cima, assim. Algo que você tem que ficar colocando binóculo no Dark Souls. Ou, no caso aqui do Adoringa, uma luneta. Não fica a mesma coisa, sabe? Às vezes você quer pegar uns ângulos que você não vai conseguir pegar com luneta. Então, eu usava muito isso. Só que uma vez eu esqueci e usei isso online. Né? Usei online não. Eu tava com o programa ativo e fiquei online. Eu nem cheguei a desbloquear a câmera nem nada. O jogo me pegou e eu tomei banho de uma semana. Então, eles são bem restritos com isso. Então, eu acho que esse número vai tender a diminuir. Como é um jogo pago, não vale a pena ficar comprando vários jogos só pra ficar fazendo isso, né? O cara tem que ser muito rico e à toa. Então, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então, isso aí vai diminuindo com o tempo. Mas, por enquanto, façam isso. Mesmo por questões de segurança do seu jogo. Eu acho que é essencial. Vale muito a pena. Porque você pode ir lá e voltar a qualquer coisa. Isso aí eu acho que é mais útil que tudo, cara. Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de conferir aí o patrocinador desse vídeo aqui maravilhoso. É isso. Mas, querido, eu fico por aqui. Beijocas. Beijo no popô. E tchau. E tchau. E tchau.